Com que voz chorarei, meu triste falo? Que em tão dura paixão me sepultou Que amor não seja dor Que me deixou o tempo Que me deixou o tempo O tempo de meu pai Desenganado Mas chorar não se estima neste estado Aonde suspirar Que nunca aproveitou Triste quero viver Pois se me doa em tristeza A alegria do passado De tanto mal a causa É amor puro A alegria do passado A alegria do passado Com que voz chorarei, meu triste falo? Que em tão dura paixão me sepultou Que amor não seja dor Que me deixou o tempo Que me deixou o tempo Do meu pai 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 A CIDADE NO BRASIL